Hans Landa está sorrindo nessa imagem, mas mesmo assim algo no seu cérebro te diz que essa pessoa não é confiável. Pode ser o formato do seu rosto, o sorriso falso, ou quem sabe o uniforme nazista. O fato é que uma parte do seu cérebro te avisa que este homem é perigoso e que você tem que tomar cuidado com o que fala perto dele. E neste vídeo, damas e cavaleiros, eu vou analisar uma das cenas mais angustiantes do cinema contemporâneo. Uma combinação rara de roteiro perfeito, diálogos de primeiro, segundo e terceiro nível e uma atuação impecável resultando naquele que muitos consideram o maior vilão de todos os tempos. E você vai entender como é que Hans Landa, com seu sorriso tão simpático, consegue ser muito mais assustador do que monstros e demônios de filmes de terror. E o primeiro motivo é porque Hans Landa é um monstro possível. Não apenas possível, mas real. Essa é a cena inicial do filme Bastardos e Inglórios, o sexto filme de Tarantino e pra mim seu melhor roteiro. A cena começa com o fazendeiro Lapadite batendo seu machado na cadência do tique do relógio, nos lembrando que o tempo está acabando. É aqui que Hans Landa é introduzido na história. Essa cena não acontece durante a noite. Não tem neblina, fumaça, jogo de sombras, espelhos ou qualquer elemento que nós normalmente associamos com cenas de terror. Isso porque monstros e demônios de filmes de terror são assustadores por serem anormais, seja por sua aparência, poder ou qualquer elemento místico associado a eles. Mas esse não é o caso de Hans Landa. O filme se passa na França ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E em todo momento é possível ver nazistas andando pra lá e pra cá, tomando café, conversando. Ou seja, o que é assustador é o fato de que ali você tem uma normalização do absurdo. Mas como que Hans Landa consegue ser a incorporação perfeita desse conceito? Primeiro temos sua postura. Hans Landa é extremamente cordial. Ele sorri, cumprimenta e parece ser uma pessoa agradável. Mas ele não é. E sabemos disso porque, primeiro, ele está com o uniforme nazista e, em segundo lugar, porque ao seu redor todos ficam tensos. É como se ele sugasse toda alegria e paz ao seu redor. Tenho certeza que você já conheceu alguém assim. Isso é um exemplo de Pipshow. Essa é uma técnica de escrita desenvolvida pelo autor russo Liev Tolstoy, onde você não apenas aprende sobre o personagem através do que ele diz ou faz, mas também através de como as pessoas ao seu redor reagem a ele e se comportam em contraste com ele. Veja o olhar de angústia de Lapadite e suas filhas. Através do comportamento deles você consegue entender um pouquinho sobre quem é Hans Landa. Não é apenas desconforto. Eles estão com medo. É claro que esse medo é aumentado pelo fato de eles estarem escondendo judeus debaixo da casa, mas logo você vai descobrir que eles já sabem da fama de Hans Landa e isso os deixa apavorados. Durante todos os momentos, Hans Landa está em posição de autoridade. Ele pede leite para beber duas vezes, mostrando como ele está ali para ser servido. Lapadite até pede autorização para fumar em sua própria casa. Os movimentos de Landa são calmos e precisos. Ele não corre, não se desespera. Mesmo quando Shoshana foge, ele lentamente mira e desiste de matá-la naquele momento. Poucos segundos antes, ao matar sua família, ele diz adieu, que quer dizer adeus em francês. Mas agora, ao ver Shoshana fugir, ele diz... Au revoir, Shoshana! Au revoir! O revoir quer dizer até mais. Ou seja, ele sabe que eles vão se ver novamente. Você já reparou que muitos dos grandes vilões, eles nunca correm, eles sempre andam. Assim como os grandes vilões, Landa sabe que o seu grande poder vem de colocar medo no coração de suas vítimas, porque dessa forma elas vão cometer erros. Vão tropeçar, cair, se machucar, ficar presas em algum lugar e ele vai conseguir alcançá-las. Ele é conhecido como caçador de judeus, então ele vai caçá-la. Ele vai seguir as pistas até finalmente conseguir reencontrá-la. O comportamento de Hans Landa é intimidador. Ao encontrar com as filhas do fazendeiro, ele detém seu olhar várias vezes nelas, especialmente em Charlotte. Ao fazer isso, o subtexto é claro. Se você não for honesto, suas filhas sofrerão as consequências. Mas e quanto aos diálogos? Aqui é importante ressaltar que, segundo Tarantino, Hans Landa era o detetive antes da guerra e por isso aqui ele consegue aplicar técnicas de interrogação para conseguir extrair a verdade do fazendeiro. E isso ele faz primeiro com perguntas de controle. Perguntas comuns, normais, para as quais Lapadite não precisa mentir. Assim ele consegue entender qual que é o padrão de resposta de Lapadite quando está dizendo a verdade. E aí ele vai aumentando a atenção com as suas perguntas para finalmente fazer a pergunta que importa e então ele vai conseguir perceber a aberração no padrão de respostas de Lapadite. Quando Lapadite parece estar confiante de que ele conseguiu enganar Hans Landa, este lhe pede mais um copo de leite e pergunta. Ao fazer isso, Hans Landa força o fazendeiro a reconhecer em voz alta o perigo que está enfrentando. Então Hans Landa faz um discurso sobre como ele sabe como os judeus pensam e, por isso, consegue caçá-los com tanta eficiência. Lapadite já não está tão confiante como antes. Ele percebe que foi descoberto. Agora nós vemos a verdadeira face de Hans Landa, o sádico, cruel e oportunista Hans Landa. Hans Landa já sabia que a família estava debaixo daquela casa. Por que é que ele simplesmente não chegou com seus soldados, atirou e matou? Como era o propósito dele? Porque Hans Landa sabia que o maior poder que um vilão tem, como eu já disse, é o medo que ele coloca no coração de suas vítimas. Mas mais do que isso, ele queria que, para Lapadite, ficasse muito claro que é impossível mentir para o grande Hans Landa. Que Lapadite espalhasse essa história para que, antes mesmo de Landa chegar em qualquer lugar, o terror, o medo de ter tomado e dominado o coração de suas vítimas. E, assim, o seu trabalho fica muito facilitado. Em seu livro Eichmann em Jerusalém, Hannah Arendt analisa um dos personagens mais perturbadores da história, o arquiteto do Holocausto Adolf Eichmann e seu julgamento por genocídio em Jerusalém. O argumento de Hannah era que, apesar de provavelmente Eichmann ser um antissemita, ele não fez as barbáries que ele fez por causa de um fanatismo político, mas sim porque ele era ganancioso e porque ele estava cumprindo ordens e ele queria crescer dentro do governo. Quando ela fez essa análise, isso pegou muitos de surpresa e muitos a criticaram principalmente por ela ser judia. Mas o que ela estava tentando ensinar era aquilo que ela definiu como a banalidade do mal. Isso quer dizer que você não precisa ser uma pessoa incrivelmente cruel para fazer algo ruim. Pessoas comuns cometem crimes horrendos por motivos banais. E você sabe que isso é verdade. É só ligar a TV no jornal e você vai ver muitos casos de pessoas fazendo isso. E isso é assustador. Por isso, quando olhamos para Hans Landa, não vemos apenas um vilão provável, mas real. Para mais vídeos sobre storytelling, a arte de contar histórias, se inscreve no canal. Também deixa o seu like, isso é muito importante para mim. Um forte abraço e arrivederci.